Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Lei Maria da Penha comemora oito anos de conquistas e desafios. Começou fiscalização da lei das domésticas em todo o Brasil. Dom Irineu Romã, bispo auxiliar de Belém, celebra 56 anos de vida. O bate-papo musical com a cantora Nazaré Pereira. E na entrevista de hoje vamos falar sobre o Festival Internacional de Ópera do Teatro da Paz. Hoje é sexta-feira, 8 de agosto e Nazaré Notícias já está no ar. Começamos a edição de hoje do Nazaré Notícias falando sobre a Lei Maria da Penha, que completou oito anos. Ao longo desse tempo, ela não acabou com a violência doméstica, mas trouxe muitos avanços, tanto na legislação quanto na educação da sociedade. A Lei Maria da Penha foi sancionada no dia 7 de agosto de 2006 e entrou em vigor no dia 22 de setembro do mesmo ano. Em oito anos de existência, deu mais garantias às mulheres vítimas de violência doméstica. A Lei Maria da Penha é uma lei paradigmática. Ela veio mudar, quebrar paradigmas, ela veio mudar a mentalidade, transformar a cultura machista imposta por todos esses anos como herança. E, assim, eu acho que, primeiramente, nesses oito anos, a análise que a gente faz é positiva, porque a gente observa que vem mudando a mentalidade das mulheres, da sociedade em geral, dos próprios governantes, no sentido de que a violência que se comete contra a mulher dentro de casa, a violência entre o familiar, ela não é um problema só daquela família, ela é um problema da sociedade. A Lei Maria da Penha vem esclarecer que é ato criminoso a violência contra a mulher e não algo cultural. E, nesse momento de fragilidade, as mulheres recebem toda a atenção necessária. É uma série de mudanças que a lei trouxe, que também dão essa retaguarda para essa mulher denunciar, porque a lei não fala só em política criminal. A lei fala numa retaguarda de acolhimento de políticas na área de ciclo social, que vão ajudar essa mulher a reconstruir a sua autoestima, para ela ter coragem de quebrar esse ciclo, de falar sobre o assunto. E um exemplo disso é a própria Propaz, que foi inaugurada agora dia 1º, porque aqui os serviços são integrados e essa mulher é recebida, ela é acolhida, primeiramente por essa equipe multidisciplinar que vai conversar, que vai encaminhar. Então, quando ela chega no setor policial para fazer esse processo, se assim for a vontade dela, ela já vai estar mais confortável, ela já vai estar mais segura do que ela deseja. Mas não basta apenas o apoio da justiça. A efetividade da lei depende de cinco atores sociais. O Estado, com suas políticas públicas, a justiça, o agressor, a polícia e, claro, a mulher, que deve adotar uma nova postura diante da situação de violência. A lei sozinha não opera milagres. A lei precisa de uma retaguarda e de que os atores sociais envolvidos nesse contexto, nessa demanda, eles façam a sua parte. Então, o Estado tem que fazer a sua parte, a polícia tem que fazer a sua parte, a justiça julgando os crimes, concedendo as medidas protetivas. O agressor tem que levar a sério o que está acontecendo ali criminalmente, o que pode acontecer com ele. E a própria mulher tem que se conscientizar, não pode normalizar os atos de violência, que é o que acontece. Elas acabam aprendendo, nós, mulheres, acabamos aprendendo a perdoar, a remediar, enfim, botar o pano embaixo, deixa para depois essa discussão. E acaba que esse homem, ele também age confiante na impunidade que a própria mulher passa para ele. A lei existe, mas são poucas as alterações no Código Penal referente às punições, pois essas continuam as mesmas previstas dependendo do crime. As penas são as mesmas do Código Penal. A Lei Maria da Penha não veio trazer, olha, agora, a única alteração que a Lei Maria da Penha fez foi no crime de violência física, a lesão corporal. Ela aumentou a lesão corporal no Código Penal. Então, houve uma alteração no Código de Processo Penal também com relação à prisão preventiva, porque a Lei Maria da Penha estabelece que esse agressor pode ser preso caso ele não cumpra a medida protetiva, pode ser decretada a sua prisão preventiva, ou seja, se ele não se afastar, se ele insistir em se aproximar. E essas alterações foram basicamente só essas. Então, os outros crimes continuam sendo os mesmos do Código Penal. Um dos principais avanços da Lei Maria da Penha é a mudança da mentalidade das pessoas. E mais que isso, mostra a importância da educação para a existência de cidadãos cada vez mais conscientes de seu papel social para a reedicação da violência, seja ela qual for. A educação é fundamental, é a linha de frente do enfrentamento da violência doméstica entre o familiar, contra a mulher, e não só esse tipo de violência, contra todos os tipos de violência, a violência de gênero, o racismo, a discriminação. É na educação que se pode, mesmo que a longo prazo, infelizmente somente a longo prazo, transformar verdadeiramente essa cultura, essa cultura da violência. A implantação da cultura de paz depende de uma educação que tem que ser implantada hoje, urgente, nessas crianças que estão agora na escola e dentro da família também. E agora nós vamos falar sobre o aumento das tarifas de energia elétrica. O Ministério Público Federal vai apurar o reajuste das tarifas de energia elétrica que entrou em vigor nesta semana no estado do Pará. O MPF solicitou informações sobre este reajuste, a Aneel e a Celpa, com um aumento de 34,4% para consumidores residenciais e de 36,4% para a indústria. O reajuste foi um dos maiores do país. Segundo dados do Diese, o aumento é o maior desde a privatização da Celpa em 1998. O Diese também informou que neste período, as tarifas subiram 400% contra uma inflação estimada em 176. O atual reajuste afetará 2 milhões de unidades consumidoras de energia. A Secretaria de Segurança Pública do Pará divulgou o resultado da Operação Verão da Paz. Os dados revelam que o estado do Pará teve aumento no número de homicídios no mês passado. A fiscalização aconteceu em Belém e em alguns municípios paraenses. O Pará registrou aumento de casos de homicídios no período das férias de julho deste ano. As informações são do balanço da Operação Verão na Paz 2014, que ocorreu de junho até o dia 3 de agosto, nos locais de maior concentração de veranistas. Em 2014, foram registrados 220 homicídios, um aumento de 15 casos a mais do que no ano passado. Quanto às lesões corporais, as ocorrências foram de mais de 1.800 casos. Na operação, foram fiscalizados mais de 50 mil veículos, 20 foram removidos e 40 carteiras de habilitações recolhidas. A fiscalização da Lei das Domésticas começou a valer desde ontem e quem não se adaptar à nova lei será penalizado. Em abril do ano passado, foi sancionada a lei que deu garantias legais ao empregado doméstico, como carteira assinada, jornada de trabalho definida e pagamento de horas extras. Há cerca de um ano, os direitos delas foram regulamentados. Jornada de trabalho, hora extra adicional noturno. Tudo dentro da lei. E agora, quem não assinar a carteira, paga a multa. Entre em vigor uma lei, uma alteração legislativa, uma alteração na Lei das Domésticas que permite a aplicação de multas, das multas previstas na CLT para os empregadores domésticos. Ou seja, em qualquer descumprimento da legislação trabalhista, das obrigações trabalhistas, esse empregador doméstico estará sujeito à aplicação de uma multa. Especialmente no que tange à anotação da carteira de trabalho. Há um registro do empregado que deve ser efetuado desde o primeiro dia que esse empregado, de fato, presta serviços naquela residência. A fiscalização do Ministério do Trabalho será feita a partir de denúncias. Situação que Dona Conceição nunca precisou fazer. Sempre trabalhou com carteira assinada. Consegui receber meu salário, o décimo, férias, tudo direitinho. Sempre me pagaram tudo direitinho. Não tenho que me queixar deles, não. As vantagens em estar dentro da lei, a doméstica usufrui. Como sempre teve a carteira assinada com todos os benefícios pagos, Dona Conceição se aposentou aos 60 anos. Hoje, com 63, ela prefere continuar trabalhando para fazer um dinheirinho extra. Mas já avisou aos patrões que quando sentir a idade bater, ela vai deixar a profissão. A profissão doméstica surgiu ainda no período colonial no Brasil. Só agora as profissionais foram reconhecidas como qualquer trabalhador seletista. A PEC das Domésticas entrou em vigor em abril de 2013. E trouxe para as domésticas alguns direitos que elas nunca tinham recebido ao longo dos anos. Alguns direitos que os trabalhadores seletistas, ou seja, aqueles que trabalham para as empresas com finalidade de lucro, já tinham e os trabalhadores domésticos não tinham. O principal deles seria o direito às horas extras, a uma jornada de trabalho limitada a oito horas por dia. Além disso, a PEC das Domésticas trouxe também o direito ao FGTS, ao adicional noturno. Contudo, esses direitos precisam ainda de regulamentação. Com os direitos reconhecidos, se espera acabar com a cultura assistencialista do estado do Pará. Dona Conceição lembra bem quando ainda criança saiu de Moaná para trabalhar na casa de uma família na capital. A minha mãe, como eles eram assim, muito pobre lá no interior, e foi esse rapaz para lá e conversando com meu pai, e disse que mandava me ensinar, né? E ia me ter que nem uma filha. Aí ele pegou, me mandou para cá. Aí eu vim para cá com eles. Mas eles me trataram também bem, né? No Brasil é possível encontrar empregado doméstico em muitos lares. A capacitação da prestação desse serviço e desse profissional é cada vez mais exigida. Larista Cristina conversou com a estrutura de treinamentos para o trabalho doméstico. Marcos, como a profissão das domésticas é algo cultural no Brasil, a maioria dessas profissionais não possuem qualquer qualificação. E é neste sentido que entra o papel da engenheira química Edilene Sektovic, que está aqui comigo. Ela também é especialista nessa área de higiene, segurança e qualidade de alimentos. Edilene, você promove um curso para essas profissionais, para que elas possam se qualificar, principalmente para exercer esse trabalho dentro de casa. Por que você considera imprescindível essa qualificação? Essa qualificação é importante, porque vai ajudar no dia a dia como manipular os alimentos, como diluir corretamente os produtos químicos, como evitar a aparição de pragas, como ratos, baratas. Também a postura, como se comportar na família, como atender o telefone, como é que ela vai se comportar perante os vizinhos. Então, tem toda essa questão social também, que ela precisa ter essa orientação. Às vezes, nós cobramos dos nossos colaboradores uma postura, mas eles não têm essa informação de qual é o modo mais correto de proceder. Com relação às babás, também é importante essa questão da prevenção de acidentes e as noções de primeiros socorros. Como é que acontece essa formação? Essas babás são convidadas a participar de um curso? São aulas? São aulas com carga horária de 8 horas. Elas, geralmente, são as patroas que procuram a gente, querendo qualificar suas colaboradoras, e têm dado bastante resultado. Justamente, elas procuram por que motivo? A maioria das vezes, é pelo mau comportamento dentro de casa, conhecimento em exercer alguma função? É, nós sabemos das nossas necessidades, né? A gente quer uma roupa que não esteja manchada, a gente diz assim, olha, limpa melhor aqui, mas a gente não sabe como fazer essa orientação. Elas têm a necessidade, mas, ao mesmo tempo, também não sabem como fazer essa orientação. Então, a gente vai e esclarece todas essas dúvidas, e elas se sentem mais confiantes em sair de casa e deixar uma pessoa qualificada, uma pessoa com informação para cuidar da sua casa e do seu filho. Agora, a gente só tem que esclarecer o seguinte, o curso, ele não vai ensinar essa doméstica, por exemplo, a cozinhar. São algumas noções básicas de algumas teorias. É, é sobre como cozinhar corretamente os alimentos, como cuidar da higiene para que não haja contaminação, né? Porque tem muita confusão na hora, eu vou cortar uma carne, na mesma tábua eu corto uma alface, essa alface, ela é contaminada, aí já dá uma infecção intestinal. Então, essas noções todas de higiene, elas são super importantes para o dia a dia. Geralmente, a gente atribui, quando a gente tem uma infecção intestinal, né, algum desarranjo intestinal, a gente atribui as coisas que a gente come na rua, mas em casa também temos procedimentos que não temos conhecimento de que não são adequados. Então, a gente vem esclarecer sobre esses procedimentos adequados para que não haja contaminação desses alimentos. E principalmente quando a gente fala de crianças, a gente sabe que o caso das babás é um caso muito sério. As crianças, principalmente as crianças menores, elas têm ainda o seu sistema imunológico sendo formado. Então, quando a gente não faz a higiene correta, por exemplo, dos utensílios, da mamadeira, do recipiente onde fica a mamadeira, quando a gente não faz essa higiene adequada, porque não é só escaldar. O que vem depois do escaldar? Como é que tem que estar a minha mão? Não adianta eu escaldar a mamadeira e pegar com a mão suja ou guardar num recipiente que não está bem higienizado. Então, pode ocorrer a contaminação através desses utensílios higienizados de maneira não adequada. Agora, quem quiser mais informações sobre como participar, como inscrever sua doméstica nesse curso, faz como? Bom, pode ligar para a gente e agendar. Nós temos várias turmas e liga que a gente agenda uma... A gente também dá o treinamento em casa, se for mais conveniente para a patroa, ela ter a formação em casa. A gente também tem essa possibilidade de dar a formação em casa também. Tanto para a empregada quanto para a babá. Edilene, obrigada pelas suas informações. O contato da Edilene do curso para as domésticas e babás você encontra aqui na nossa tela. E agora nós vamos falar do trânsito na capital paraense. Os motoristas que circulam pelo entorno da saída de Belém devem ficar atentos. A partir das 22 horas de hoje, a pista do elevado 2, no sentido Avenida Pedro Álvares Cabral, IBR 316, no entroncamento, ficará interditada. De acordo com a Secretaria Municipal de Urbanismo, a medida é necessária para a realização de uma manutenção programada. Durante a operação, os motoristas deverão utilizar rotas alternativas. Quem estiver trafegando na Avenida Pedro Álvares Cabral deve desviar pela Avenida Tavares Bastos e seguir pela Almirante Barroso rumo à BR 316. Apenas os moradores das áreas próximas poderão seguir pela Pedro Álvares Cabral. Agentes de trânsito estarão no local, orientando os motoristas. A previsão é que a pista fique interditada até às 5 horas da manhã do dia 11 de agosto. E vamos continuar falando de trânsito. A operação de fiscalização da CEMOB nas empresas de ônibus de Belém já tirou de circulação 58 veículos irregulares. Ontem, mais seis veículos foram lacrados, dois da empresa Aviação Guamá e quatro da empresa Transportes Pinheiro. Dos ônibus interditados pela Operação Corujão, 40 têm 15 dias para realizar adequações e 18 foram afastados totalmente por pertencerem às empresas Eurobaz e Transurb, retiradas do sistema de transporte público de Belém. A CEMOB disponibiliza um canal para que a população belémense possa ajudar através da denúncia pelo telefone 118 e pela sessão Fale Conosco no site da CEMOB www.belém.pa.gov.br barra CEMOB Teve início, nesta semana, a 13ª edição do Festival de Ópera do Teatro da Paz. O festival é uma das maiores manifestações culturais e artísticas anuais do Pará. Ele reúne espetáculos consagrados e nomes de projeção nacional e profissionais paraenses. A abertura do evento foi com a ópera de Arrego Boito, Mephistófeli, baseada no clássico Fausto do escritor alemão Wolfgang Goethe. Na entrevista de hoje, Larissa Cristina conversa com Mauro Vrona, diretor artístico do festival. Não é isso, Larissa? Isso mesmo, Marcos. O Festival Internacional de Ópera iniciou nesta semana. Já foram apresentados dois espetáculos. O Mauro Vrona está aqui com a gente para dar detalhes. Mauro, como é que tem sido a apresentação, a recepção do público nesse grande espetáculo? Bom, é realmente um grande espetáculo. Mephistófeles é uma ópera que tem um grande impacto sobre o público, porque já tem um final do prólogo muito empolgante, muito grandioso. E a conclusão da ópera é realmente algo que transporta e que arrepia o público. Então, a recepção do público está sendo fantástica, porque também o Mephistófeles é uma ópera bastante difícil de ser levada. E com a leitura de Caetano Villela, que é um diretor de ópera de avant-guarda que nós trouxemos para o festival, ele teve uma leitura fantástica, inclusive com duas interpretações da criação do mundo, de Adão e Eva. Uma interpretação sacra e uma interpretação profana, já que se fala, é uma ópera que se fala do demônio, mas que triunfam os anjos no final, não é? Neste festival, a gente tem a apresentação de quatro óperas, não é isso? Nós já tivemos o Mephistófeles, que termina neste final de semana e já segue em outra. Fala para a gente desse repertório que vem a partir de agora. Bom, na verdade, são três óperas e um concerto de encerramento. A próxima ópera, nós temos mais um espetáculo do Mephistófeles, que é Amanhã Sábado, o último espetáculo, infelizmente. E depois nós temos Blue Monday. Blue Monday é uma ópera de Gershwin, o compositor de jazz, do Summertime. E o Blue Monday vai junto, como é uma ópera bastante curta, de 27 minutos mais ou menos, ele vai junto em uma noite, em homenagem a Gershwin, onde ouviremos uma abertura cubana de Gershwin, depois o balé, o americano em Paris, que foi representado naquele filme tão importante que o Gene Kelly, há uns 40 anos atrás. E na segunda parte nós temos o Blue Monday, que é uma ópera muito interessante, que trata... é uma ópera cantada por negros, como foi o Porg & Bess, que Gershwin escreveu na sua partitura, que ela tem que ser representada por afrodescendentes, e é assim que será feita. E depois nós temos uma pequena surpresa para o público no final dessa noite, em homenagem a Gershwin. E depois nós temos a ópera Othello, que eu vou fazer a direção cênica, que é uma grande ópera, é a penúltima ópera de Giuseppe Verde, o maior compositor de ópera de todos os tempos. E é comemorando os 450 anos do nascimento de William Shakespeare. Othello é um texto famoso de Shakespeare. Então, comemorando essa efeméride, nós vamos representar o Othello, que é uma ópera fantástica, um drama que culmina na morte de Desdemona e no suicídio de Othello, depois de várias peripécias. E no dia 27, no dia 27 de setembro, nós temos o nosso tradicional concerto de encerramento diante do Teatro da Paz. E, Mauro, também é importante que a gente entenda que durante o festival, ele não é só a apresentação das óperas para o público, mas também esse público é convidado a participar de um trabalho paralelo a isso, é uma formação. Sim, nós temos oficinas que acompanham o festival. Oficina de direção cênica, oficina de direção de orquestra, oficina de cenografia e oficina de figurinos. Então, todos os profissionais que trabalham no festival, eles dão, durante nove dias, que antecedem o ensaio geral, são selecionados alunos da faculdade, alunos das escolas especializadas, é um número de 5 a 8 por vertente, e eles acompanham com esses profissionais todo o trabalho de finalização e algumas aulas também dão separadamente desse momento até o ensaio geral. E isso é uma coisa fantástica, porque, assim, você cria também não só o interesse, mas também o conhecimento. É um período muito curto, mas também queria dar uma nova oportunidade de conhecimento dentro dessas áreas. Com certeza, Mauro. Eu agradeço a sua entrevista, a sua presença aqui dentro do Nazaré Notícias. A gente aproveita para deixar esse convite ao público. O Festival de Ópera do Teatro da Paz ainda está aberto, segue até setembro, ainda tem um mês todo de programação para que as pessoas possam acompanhar. E se você quiser participar das próximas entrevistas ou sugerir temas para as nossas reportagens, basta ligar para a gente através do 4006-9211. Agora eu volto com você, Marcos. Obrigado, Larissa. Obrigado, Mauro. Os cemitérios públicos da capital paraense terão reforço da Guarda Municipal para a visitação pelo Dia dos Paz neste domingo. A partir deste sábado, os cemitérios públicos da capital paraense terão reforço especial para o Dia dos Paz no próximo domingo. A Operação Dia dos Paz contará com um efetivo de 300 agentes para garantir a fiscalização dentro e nas proximidades dos cemitérios. No domingo, a Guarda vai atuar com 220 homens distribuídos em dois turnos. No cemitério de Santa Isabel, 40 homens farão a segurança no turno da manhã e outros 40 no turno da tarde. O cemitério de São Jorge contará com 30 agentes e os cemitérios do Tapanã e Santa Isabel e Icoraci, com 20. Em breves, no Pará, o tempo será nublado e com possibilidades de chuva. A temperatura mínima será de 24 graus e a máxima de 35. Em Santana, no Amapá, o tempo é ensolarado e com poucas nuvens. A temperatura mínima será de 24 e a máxima de 30 graus. Em Jiparaná, no estado de Rondônia, o tempo será ensolarado e com poucas nuvens. A temperatura mínima é de 25 e a máxima de 37 graus. Índios das etnias Suruí, Xicri, Gavião e Guajajara se apropriaram de quatro ambulâncias que fazem o atendimento das tribos em Marabá, no sudeste do Pará. Os índios liberaram os agentes e enfermeiros que estavam nos veículos e tomaram posse das ambulâncias. Os indígenas reclamam da falta de estrutura da saúde e de medicamentos nas aldeias. Eles afirmam que só irão liberar os veículos depois que as reivindicações forem atendidas pelo Distrito de Saúde Indígena. E você acompanha ainda nesta edição Dom Irineu Romã, Bispo Auxiliar de Belém, celebra 56 anos de vida. E o bate-papo musical com a cantora paraense Nazaré Pereira. E voltamos com Nazaré Notícias, agora falando de educação. O Ministério da Educação prorrogou para o dia 30 de agosto o prazo para que as escolas públicas do Pará façam adesão ao programa Mais Educação. Até o final da semana passada, 120 instituições de ensino de 46 municípios paraenses ainda não estavam com o cadastro concluído no programa. Quem tem mais informações é Caroline Guimarães. Através do programa Mais Educação, as escolas recebem recursos para que no contraturno da jornada de aulas os alunos possam misturar as disciplinas curriculares à práticas socioeducativas. As escolas que tenham 50% ou mais de estudantes beneficiados pelo programa Bolsa Família têm prioridade no atendimento. As inscrições devem ser feitas de forma online no site do programa Dinheiro Direto na Escola. Caroline Guimarães para o Nazaré Notícias. E ainda falando de educação, a Universidade do Estado do Pará isentou mais de 14 mil pessoas da taxa de pagamento de inscrição do PRISE e do PROCEL, incluindo os servidores e dependentes e pessoas com deficiência. A relação dos candidatos foi divulgada ontem pela UEPA. Os beneficiados devem portar o comprovante de isenção impresso para se inscrever nos processos seletivos da instituição no próximo dia 11, a partir das 9 horas da manhã, pelo site da UEPA. Será obrigatório o número de cadastro de pessoa física para efetuar a inscrição. A Igreja de Belém, neste domingo, celebra o aniversário natalício de Dom Irineu Romã, bispo auxiliar da arquidiocese. Ele está completando 56 anos de vida. Nessa reportagem, vamos conhecer um pouco da cidade gaúcha onde nasceu Dom Irineu Romã e onde ainda vive seus familiares. A cidade de Vista Alegre do Prata é uma antiga colônia de italianos e poloneses. O lugar começou a ser ocupado pelos imigrantes no início do século XX. Ainda hoje, existem pessoas aqui, a maioria idosos, que utilizam a língua italiana. Não se tem o hábito das pessoas de mais idade falarem com os filhos italianos, mas a convivência dos filhos com os pais falando italiano entre eles, as pessoas acabam, os mais novos, acabam aprendendo e sabendo, entendendo, apesar de não falarem. Isso vale para os italianos tanto quanto para os poloneses. É um município de 1.500 habitantes, emancipou em 1988. A descendência aqui, a maioria é italiana, um pouquinho de polonês. E o município vive exclusivamente quase da agropecuária. Nós não temos indústria, alguma indústriazinha bem pequena, o pessoal vive bastante no campo. A vida é mais pacata, mais tranquila, mas é muito trabalhosa. O pessoal é propriedade pequena, média 15 hectares. E a nossa turma do campo luta o dia inteiro para poder sobreviver. O município de Vista Alegre do Prata foi o primeiro lugar do estado do Rio Grande do Sul no índice de desenvolvimento da educação básica e o segundo lugar do Brasil. É o quarto município brasileiro com maior renda per capita e tem o maior investimento em saúde. Em 2013, foram investidos 23,5% do orçamento municipal. Uma cidade bem estruturada, um município pequeno, com 1.500 habitantes, que tem orgulho de viver aqui. E é tudo de bom morar aqui. Onde a gente tem paz, a gente tem tudo o que a gente precisa. Todo mundo conhece todo mundo. Então, é tudo de bom aqui. E para comemorar a data de aniversário de Dom Irineu Romão, vamos relembrar a sua chegada aqui em Belém como bispo auxiliar. Nascido em Vista Alegre do Prata, no Rio Grande do Sul, Dom Irineu chegou a Belém em 1999 e trabalhou na Paróquia Santa Ediviges. Conhece bem estas terras e busca servir cada vez mais a Igreja de Belém. Isso provoca muitas transformações na vida da gente, do ponto de vista espiritual, intelectual e emocional. Mas eu estou muito tranquilo, estou feliz e estou disposto a servir, a começar o trabalho aqui junto com os demais bispos, trabalhar em comunhão, em unidade com toda a Igreja de Belém, com os bispos, com os padres consagrados e consagradas e contar com o apoio de todos e transmitir a minha bênção, a minha saudação a todos os irmãos e irmãs aqui da Arquidiocese de Belém, desta cidade. E eu estou aqui pronto, disposto, feliz, com saúde, até para poder trabalhar. A Receita Federal liberou hoje a consulta ao terceiro lote de restituições do Imposto de Renda à Pessoa Física de 2014 e os lotes residuais de anos anteriores. Já estão disponíveis para consulta o terceiro lote de restituições do Imposto de Renda 2014, que tem como ano-base o ano de 2013. Também serão liberados para consulta os lotes de 2013 a 2008. O valor das restituições será depositado a partir do dia 15 deste mês. No total, mais de um milhão e meio de contribuintes receberão a restituição, somando mais de um bilhão e novecentos milhões de reais. E agora você acompanha a Agenda Cultural. A Grande Beleza é um filme italiano dirigido por Paolo Sorrentino, que conta a história de um escritor romano que depois de lançar um livro de sucesso se deixa levar pela fama. O filme fica em cartaz no Cine Líbero Luchardo de sexta a sábado às 19h e no domingo às 17h e às 19h30. Com muita música, teatro e dança, a companhia Nós Tantos aposta na mistura das linguagens artísticas e promete um espetáculo diferente. Um tantinho de Nós Tantos acontece no Espaço Cultural Sesc Boulevard às 11h deste domingo com entrada franca e distribuição de ingressos a partir das 10h no local. A ópera Mephistófeles de Arrico Poito inspirada na obra Fausto traz uma história de triunfo do bem sobre o mal. Esta será a última apresentação de Mephistófeles. O 13º Festival de Ópera segue até o fim do mês de setembro. Os ingressos estão à venda na bilheteria do teatro. Hoje o nosso bate-papo musical é com uma das vozes mais conhecidas do estado do Pará Nazaré Pereira que faz show na semana que vem e lança o volume 4 da coleção Souvenir. Sexta-feira é dia de descontração de diversão dia de sorrir nada melhor para isso do que uma boa música e eu estou em excelente companhia com Nazaré Pereira aqui do meu lado Nazaré muito obrigada por conversar conosco Você que já levou o nome do estado do Pará para outros estados e para fora do Brasil Olha, para começar é um prazer estar aqui é sempre um prazer quando eu venho em Belém estar junto com vocês dessa gentileza dessa maneira como vocês me recebem eu acho isso ótimo É verdade que eu trabalhei muito nesse sentido de mostrar a música paraense a música nossa aqui eles dizem de raiz eu não gosto muito disso porque música é música eu começo a definir essa música é isso essa música é aquilo música é um negócio que bate no coração da gente é verdade que nós aqui temos compositores que falam as nossas realidades as nossas verdades através de música e isso é um prazer chegar lá fora e cantar através da música eu posso explicar o que é um açaizeiro o que é o açaí eu posso explicar o que é uma mangueira o que é os nossos rios os nossos peixes porque tudo nosso é especial nós sabemos que Belém o Pará é um estado completamente especial ele não se mistura dança o samba de cuia bebendo açaí mas sentindo saudade da terra morena do meu chapurí siriã siriô rezado rezou agora agora Nazaré você tem uma fidelidade muito grande embora você não more no Brasil você tem uma fidelidade muito grande principalmente aqui na região e tem shows previstos para o público daqui também apreciar também curtir Nazaré eu gosto muito eu gosto muito de dividir com o público paraense eu morro de saudade dele sabe ontem eu estava falando assim pois é menino o público vem atrás de mim para me pedir autógrafo e eu vou atrás dele pedindo aplausos pedindo os autógrafos e os beijos dele o carinho né a gente se divide eu gosto muito porque você sabe que eu nasci no Chapuri nasci no Acre todo mundo sabe disso e me criei em Belém do Pará e Coraci essas coisas esse triunvirato aí e Coraci Chapuri e Coraci né Parri a chuva acorda o coqueiro e a ventania acorda o pescador a chuva acorda o coqueiro e a ventania acorda o pescador se o cheiro é cheiro de rosa tá chegando o meu amor se o cheiro é cheiro de rosa tá chegando o meu amor a flor sendo flor tem cheiro e quem tem ar agora na Nazaré é quarta-feira na próxima quarta-feira você tem um show aqui já então eu vou fazer esse show chama souvenir 4 porque eu tô lançando meu souvenir número 4 lançamento aqui na minha mão tô lançando meu souvenir número 4 vocês sabem que eu já lancei o 1 o 2 o 3 e agora é o 4 lembranças pra guardar pra vida inteira lembranças porque a minha carreira é muito grande eu tenho mais de 170 músicas gravadas e aqui a gente ficou só no Chapuri então eu vou estar com dois convidados especialíssimos eu vou estar com a Simone Almeida que é uma diva vocês conhecem toda maravilhosa né maravilhosa mulher e o Pedrinho Cavalero que também é um maravilhoso um beluço muito obrigada foi um prazer muito grande conversar com você e se você aí de casa assim como eu gostou desse bate-papo com a Nazaré Pereira e também das matérias exibidas aqui hoje pode acessar o nosso site que é www.fundacionazaré.com.br ou então a nossa página no Facebook o Nazaré Notícias fica por aqui tenham todos um excelente final de semana e até segunda-feira Dona Maria Mãezinha Morena ainda sou tão pequena e sinto saudade de manhã nos rios toma tacacá beberá saí lá e cora sim lá e cora terra cabocla terra pequena cheirando a flor cheirando a sussêne enquanto eu caber tudo na Maria minha mãe morena lá do Rio Jari